Nós não ficamos chateadas pelo que os outros fazem ou falam. O que nos deixa chateadas é o que nós pensamos. Essa frase não é minha, é de Marshall Rosenberg, o pai da comunicação não violenta. E hoje eu queria muito falar com você sobre duas técnicas de como você pode melhorar a sua comunicação com seus familiares, com as pessoas do seu trabalho, principalmente em tempos de crise. Onde todos estamos muito agitados, ansiosos, com o nosso sistema límbico, cognitivo completamente alterado. Então fica comigo até o final. Se inscreve no canal, eu preciso muito da sua inscrição para esse canal continuar existindo. Clica no gostei, não custa nada, gente, é de graça. E deixe o seu comentário, enfim, faça a sua contribuição, tá bom? Eu espero que você goste. E no final eu vou dar duas dicas muito valiosas de como você pode melhorar a comunicação na sua vida. Bom, minha gente, muitos teóricos desenvolveram técnicas sobre comunicação não violenta. Existe uma técnica muito especial da Marilyn Actinson, que é o backtracking, que é voltar a fita. Para quem é um pouco mais jovem, não sei se vocês conhecem aquela fita cassete, que antigamente a gente tinha que rebobinar, voltar a fita para ouvir a música, o conteúdo, enfim. E essa técnica consiste basicamente em você pedir para conversar com a pessoa, mas você repetir, pedir que ela se expresse no que ela sente, no desejo dela, especialmente sobre o que ela sente e sobre o desejo dela, o pedido dela a você. E você vai repetir aquilo que ela disse. O que você vai criar com isso? Primeiro, a capacidade de desenvolver a atenção plena. Você não pode estar no celular, por exemplo, enquanto você escuta uma pessoa. Onde acontecem os grandes ruídos na comunicação? Geralmente, uma pessoa fala A e a outra pessoa fala B. E com diversas formas de distração que a gente tem hoje, numa conversa, muitas vezes isso pode acontecer porque você está no celular ou está prestando atenção na TV, ou está lendo alguma coisa, enfim. E esse ruído acontece, ou não está olhando para outra pessoa. Quando você quiser estabelecer esse tipo de comunicação eficiente na sua relação, seja relação marido e mulher, seja na sua relação profissional, na sua relação com a sua mãe, com os seus amigos, que você esteja presente, que você desenvolva essa capacidade de estar presente. E é uma técnica que você também desenvolve empatia, desenvolve a sua escuta ativa. Por quê? Se o outro me diz, Gisele, eu fico extremamente incomodada que você não lava a louça. Eu gostaria que você lavasse a louça. E eu vou aplicar a técnica de voltar a fita. Eu vou dizer, mãe, então você está me dizendo que você fica extremamente incomodada porque eu não lavo a louça. É isso? Eu entendi? Provavelmente ela vai ficar extremamente satisfeita porque eu ouvi, entendi o que ela quis me dizer e nesse momento a gente cria um elo. A gente cria uma conexão muito maior. E eu abro espaço nessa relação para ela se abrir em outras esferas. Então é uma técnica simples, mas extremamente poderosa para criar conexão entre duas pessoas, tá? E aí num outro momento, ela percebendo que você está aberta a ouvir de fato o que ela tem a dizer, você vai dizer, tudo bem, vamos supor, né? Um exemplo que eu dei aqui, eu e a minha mãe. Eu posso dizer para ela, mãe, agora eu gostaria de falar. E como a gente criou esse elo, provavelmente ela vai estar mais aberta a me ouvir. E eu digo, mãe, eu amo quando você faz, sei lá, estrogonofe. Eu amo a sua comida. Eu amo quando você faz estrogonofe. E eu posso pedir para ela, assim, eu estou dando um exemplo muito simples, tá, gente? Mas vocês podem colocar essa técnica em diversas esferas. E eu vou pedir para ela que ela use a mesma técnica, só que é o contrário. Eu vou pedir que ela repita o que eu disse para me certificar de que ela entendeu de fato o que eu quis dizer. Então eu vou pedir, mãe, você pode, por gentileza, repetir o que eu falei, só para eu ter certeza que você entendeu. Para mim é muito importante que você entenda o que eu estou te dizendo. Beleza? Então a técnica é basicamente essa. A gente tem que entender que como a frase do Rosenberg, os atritos, né, as discussões, elas acontecem, geralmente pelo que nós pensamos, que o outro, ele também passa por crise. O outro, ele está fervilhando dentro dele, principalmente nesse momento que a gente vive, com questões, com desafios. A gente está passando um momento de medo da perda completa da economia, a gente não sabe se vai sobreviver ou se alguns dos nossos familiares vão morrer. É um momento muito difícil. E cada um de nós está passando por uma crise interna. Então se a gente parte desse pressuposto, você tem uma escuta, você desenvolver uma escuta mais amorosa com o outro, te dá a capacidade de perceber que ninguém está bem. Você abre esse espaço na sua relação para acolher o sentimento do outro. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou andando na rua e eu estou bem, eu estou num bom dia, está tudo bem comigo, eu sou uma pessoa terapeutizada, eu tenho os desafios normais ali de qualquer ser humano, mas eu estou bem. No geral, eu estou bem. E eu vejo uma discussão na rua, um marido e uma mulher brigando. Se eu não estou bem, preste atenção, eu vi uma discussão ali. Se eu não estou bem, eu chego em casa, a probabilidade de eu brigar com meu marido ou com alguém é muito grande. Se eu estou bem, eu não vou levar, absorver aquela energia e levar para o outro e discutir em casa com o outro. Percebe? Então, tudo que está acontecendo nesse momento no mundo está tirando um pouquinho ou muito a nossa paz. Então, o que acontece? A gente percebe que as pessoas estão mais bélicas, as pessoas estão brigando na internet, as pessoas estão brigando por questões políticas, ideológicas. E tudo isso tem uma origem no medo, na falta de conhecimento, de autoconhecimento que as pessoas geralmente não têm de si próprias. Então, a gente está sempre, às vezes, olhando para a vida do outro, projetando coisas na vida do outro. E aí, se eu ouço, entendo o outro de siar e eu entendo o B aqui, bum, aquilo explode. Então, acho que é um momento, assim, da gente tentar desenvolver essa habilidade de se conectar, de se conhecer, de voltar as nossas emoções, falar, bom, por que eu quero brigar? Por que eu preciso agredir o outro? Será que é o outro que eu preciso agredir? Ou será que eu estou me agredindo tanto? Ou estou me sentindo tão agredido que eu preciso agredir o outro? Percebe? E esse tipo de técnica que, aparentemente, é uma técnica muito simples de comunicação não violenta, de você voltar a fita, você dá oportunidade para o outro comunicar coisas e comunicar, de fato, o que ele está sentindo. Mais do que o que ele deseja, é o que ele sente. Percebe? E uma coisa, agora, assim, vamos para aquelas duas dicas que eu disse, que eu daria no final. Quando você for estabelecer esse tipo de comunicação, você tem que tomar cuidado, um, para manter a calma. Lembra sempre do propósito dessa conversa. Por que você chamou essa pessoa para conversar? Partiu de você. Então, o objetivo é manter o respeito, ter uma comunicação mais efetiva, manter a calma, tá? Então, partindo desse pressuposto, lembra que você precisa estar com o tom de voz, com o corpo voltado para o outro. Não proponha essa conversa no celular, manter a calma. Essa é uma dica muito importante. Se você ouviu um ruído, se ouviu alguma coisa que atravessou mal, pensa. O outro está internamente, ali tem caos, ali tem problemas, ali tem questões. Não é uma hora para a gente rebater. Você não está disputando em quem vai ganhar a conversa. Não tem ganhador e perdedor numa discussão. Os dois perdem. Nesse momento, então, é perda de tempo, é perda de energia. Então, pensa nisso. Por que você se propôs a conversar com essa pessoa? Olha esse barulho maravilhoso, está tentando comunicar. A outra coisa é, viu, fiz um elogio, ele até parou, ó. Tá? Essa comunicação. Elogiei. Ah, voltou. Voltou a cantar. Está tudo bem. Quer se comunicar, né, minha gente? Estamos no meio da natureza. Isso é um privilégio. Então, é assim mesmo. Então, pensa nisso. E a outra coisa é, é muito comum quando a gente aplica essa técnica de falar, então, por favor, repete. Ou, você poderia me contar aquilo que eu acabei de te dizer? Para mim, é muito importante que você me escute. Que a outra pessoa diga assim, tá, 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 eu já entendi. E aí, com muita calma, com muita paciência, com muita doçura. É importante que você tenha doçura nesse momento. Você vai dizer, tudo bem. Preciso que você insista um pouco e que você diga, tudo bem. Para mim, fala do seu sentimento. É muito importante que você tenha entendido o que eu te disse. Traz para você. Traz que para você é importante que ele tenha entendido o que você comunicou. e aí, a gente deseja que a outra parte aceite e que, de fato, você consiga perceber se você conseguiu ter eficiência na sua comunicação. Dessa forma, você evita ruído. Dessa forma, você abre a oportunidade de saber se o outro, de fato, entendeu o que precisa ser dito. Tá, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu desejo trazer mais conteúdos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal aqui no canal através de diversas ferramentas que eu estudo há anos, que eu aplico na minha vida. Enfim, estamos todos, nesse momento, crescendo juntos, nos ajudando. E eu espero que você compartilhe esse vídeo. Coloca aqui nos comentários para mim o que você deseja, se você já aplicou essa técnica com alguém. Tá bom? Muito obrigada e eu espero de verdade que, apesar de tudo, você e a sua família estejam bem. Beijo!